e vamos lá galera e foi aqui e bora tentar fazer uma partida da hora aqui no Battlefield 3 dessa vez jogando no mapa Wake Island mano simbora então esse mapa aqui é bem difícil de encontrar e eu consegui encontrar nesse servidor game ok nesse servidor vai é só é só expansão back to carcante vai muito 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 top velho adoro essa expansão aqui no Battlefield 3 simbora que eu consigo aqui o objetivo vocês sabem sempre tentar matar uns quarentinha e tal vamos lá e principalmente né ajudar o time quando o time não quer ser ajudado né quando o pessoal não faz para merecer não captura flag não faz nada aí a gente só se preocupa em fazer frag né não se preocupa em destruir veículos e tal simbora então aqui ó o cara aqui ó toma pula do jato vai procurar alguém da onde tá vendo esse hitseeker é aí Stinger na verdade tá explotar tá difícil esse mapa aqui é realmente muito baixo tá bem ó acho que os mapas que tem jato deveria ser super alto cara tá vendo ó olha deu uma boa ajuda aí eu não tenho um eu não sou muito bom no ponto no futuro do F35 porque f-35 você porque ele é muito 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 diferente dos nossa aí eu tenho que parar de estar esse rock box ele é muito diferente do do Flanker do F18 principalmente na manobrabilidade cara, é o F-35 que faz a curva a curva G dele é em 10, eu acho ou 8, sei lá, só sei que é muito menor do que a do Flunker o Flunker aqui faz curva em 10, 11 o F-35, sei lá, posso tirar a prova real agora, peraí, vou testar vai, F-35, vamos testar a speed do F-35, simbora ó, 7 8 ó, 9, pensa que eu tô atrás dele pelo radar ali a Thierry tá focada no outro jato, então eu posso rajar isso aqui, se eu conseguir que não foi o caso aqui o metralho do F-35 tem um pouquinho mais de queda aqui do Flunker acabei com ele não acabei com ele, droga monte aérea nossa, o break do F-35 é muito estranho vamo lá nossa, é anti-aérea ali, velho, eu tô muito cego é que minhas cores estão tão realistas que realistas não, né, mas estão muito mais bonitas que o original até é bom falar pra vocês isso, né que eu tenho que eu sei como que troca as cores eu tenho um um mode, né, que troca as cores do Battlefield 3 deixa mais bonitas, né, porque as cores originais são bem feinhas peraí, deixa eu só derrotar esse cara aqui que eu já dou a barbada pra vocês olha olha como são as cores originais do jogo só mais um pouquinho é pior do que isso, ó ó, essa aqui são as cores do Battlefield 3 originais embaçada mano, isso aqui é ridículo, cara ligado, que cor bem feia meu Deus tudo embaçado sem definição sem nada veio a zona nossa, cheguei a bater cheguei a bater de tão feia essa cor só vou matar alguém com essa cor feia aqui claro, o jogo fica bem mais leve, né porque quando bota o mode de cor fica mais pesadinho matei nossa olha, agora ativando as cores olha como fica melhor aqui já melhorou bastante, né mas agora só se liga pronto outro jogo, velho outro jogo outro jogo muito mais bonito né e ah, como que eu faço pra ter isso, Fonte? cara, isso aqui é um recurso dos membros do meu canal aí vocês vão dizer ah, mas tem que pagar pra caramba cara, sabe quanto custa? 2,99 eu botei bem baratinho, cara pra maioria das pessoas, né ter acesso e conseguir ter melhorar as cores do Battlefield 3 do Battlefield 4 e não é trapaça antes de vocês digam ah, você trapaça não, cara isso aqui não melhora a tua visibilidade nem nada isso aqui só deixa o jogo mais bonito pra quem joga no... é, isso aqui só é só pra quem joga no PC, tá é bom frisar, né quem joga no console não tem como editar as cores, né então, pra quem joga no PC quer jogar com um gráfico mais bonito quem tem um PC forte e tal, né só só seja membro do meu canal que vai ter acesso que vai ter acesso a playlist nessa playlist nossa nessa playlist eu ensino como que faz isso, tá como que altera as cores deixa os links download e tudo mais então se vocês quiserem ajudar meu canal e ainda ter acesso a isso só ser membro tem botãozinho de membro aí já clica no gostei já aproveita, né e se inscreve no canal se não é inscrito simbora nossa quantos minutos de merchan 30 minutos de merchan simbora é bom que eu consigo falar e ir matando, né até me concentro mais sei lá, velho boa ideia nossa pegaram a inteira aí sim eu tô a 20 barra 0 tamo indo nossa na cabeça do cara um tiro de F-35 tipo na vida real F-35 tem uma metralha muito forte cara muito forte mesmo tipo essa aqui do jogo destrói cara e no Battlefield 4 é um lixo uma porcaria tá ligado não sei porque eles 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 nerfaram tanto o F-35 no Battlefield 4 cara é bom pra manobra é muito bom pra manobra pra curva, né pra dogfight e pra principalmente pra destruir veículos aéreos mas contra infantaria não sei porque cara a metralha dele é tão simplória agora tem que vazar só os caras focar em mim que eu vazo é realmente é muito ruim muito ruim não eu que não tenho a manha do foguete Rocket Pods pegou deu uma saravada nele pelo time pelo time se bem que eles já estão ficando quase sem bandeira ativado olha lá time aproveita a brecha nossa eu estou subindo em 90 graus certinho olha lá que legal obrigado ai acabaram com a antiaérea meu deus que jipe imortal deve ter errado a maioria dos tiros será que eu matei o extingueiro nossa nossa quase atropeliz cara eu tenho mania de não usar Rocket Pods as vezes vale a pena se usar mas nessas ocasiões aqui a chance de tomar a bazuca é alta mas a satisfação em matar com a metralha principal é maior não sei que tinha morrido agora sim tentar acabar com o L deles nossa jato opa para de me locar por favor não não jato saindo já era haha consegui ir embora consegui me invadir evadir invadir o que? para de bober ali infante usa o que funciona opa tinha que ajudar meu amigo lá no dogfight imagina então é só pegar o ponto futuro velho que tipo Battlefield 3 embora sejam as mecânicas muito parecidas com a do Battlefield 4 o ponto futuro é diferente tá ligado as calipras as metralhas os armamentos são diferentes e tal ok ai me lasquei é que consegui escapar consegui consegui o cara do jato se matou o cara do jato o cara do jato não fica dizendo não infante só taque em fantaria ai oh ai oh ai oh ai oh infante só taque em fantaria pra fazer frag toda vez que eu vi tank eu ataquei cara nossa aquele só falou lá um problema nossa já fez nêmesis nesse cara eu tô tirando finosa das torres 35-0 tamo indo a porra achei aquele ali que eu matei a do estingueiro haha pensei que era javelin vindo já ia mandar para as evasivas o é trash mano um homem lixo matei hehehe tank nossa o tank pegou a antiaérea pegou o jato o o o o helicóptero ai boa não pulou se os cara me me desativarem eu não vou pular também a não ser que eu consiga que eu tenha a oportunidade de chegar na base e pular para esperar o respaldo do jato agora a farsa revelada o que foi a gente viu viu o tank não atacou preferiu atacar a infantaria é confesso que agora eu fiz isso mesmo vai colidir vai colidir em mim tá vindo pelo radar não ativei é que atacar sozinho um tank é meio perda de tempo não como é que eu não tenho visto isso? Tipo, tem respawn protection, mas na cabine não tem respawn protection, então dá pra tu mirar na cabine e matar o soldado lá dentro. Não, o Javelin vindo. É muito ruim essa porcaria. No caso dos foguetes, 44-0, tamo indo. Nossa, como que eu matei? Ah, acho que o cara foi pegar o jato e se... sei lá, velho. Entendi nada. Nossa. Vocês tão vendo que eu tô pegando a manha ainda, cara? Quando eu pegar a manha mesmo do pontinho, distinguir os pontinhos ali no HUD, nossa. A mira vai ficar cabulosa, cara. Vai ficar tipo a do... A do Cake. Ninja Cake. Cara, que eu me esperei pra jogar de jato. Os caras chorando no chat lá. Já tem discordias. Esses caras tão de bobeira, ó. Estão só de Stinger. Peguei. Nemesis no Wicked também. Nossa, cara, lançaram logo duas bazucadas. Me enganei com a sombra, velho. Pensava que era o Flunker vindo. Ah, não matei. Já, 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 já. Sai fora deles. São loucos pra me derrubar, velho. Com Stinger ou... Ou... Ou Javelin, sei lá. Uff. Nossa. Esperar aquela antiérea lá. Vou ajudar meu amigo, meu amigo. Esse jato aqui deve estar disparando nele também. É, amigo, eu desativei ele. O que é que eu agora? Acabar com o jato antes, né? Prioridade. Acabar com ele agora. Porque eu quero deixar aquele jato jogar e destrair o meu time. Nossa, o jato atrás de mim. Isso, puxa pra cima que eu consigo correr da Stinger. Foi. Não, tomei. Não, não. Que? Que? Tô vivo como? Mano, como assim? Como eu tô vivo? Como que eu tô vivo, cara? Como que eu tô vivo, cara? Hostile, pegue. Tá bom. Ai, não. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. 3 a 0, tamo indo. Nossa, na cu, cadê ele? Manda bala naquele tank lá pra ajudar o time. Olha lá o cara de Evelyn matando já. Tá ligado. Acabei com ele. Vocês vão dizer assim, ah, eu já tenho overpower. Mano, eu já jogo há muito tempo, cara, mas se tem iniciante pega o jato pra você ter overpower. É muito difícil jogar de jato. Não é um veículo tipo um tanque que ia sair pra frente e pra trás. Claro, um bom tanqueiro também, velho, demora pra se construir. Se constituir, né? Mas o tanque de modo geral é muito mais fácil que um jato. já tem difícil pra caramba, cara. Simbora. A sensação de velocidade do BF-13 é a melhor que tem. Olha lá. Caralho. Nossa, me tem agora, me tem. Mano, dispararam as quatro de Evelyn em mim e eu consegui controlar perfeitamente a speed e driblar essas bichas. Quebrar aqueles dois mavel lá. Nossa, velho, me tem, nem eu acreditei que eu ia sobreviver a isso. Nunca sobrevivei, cara. Tipo, há tantos tiros de mavel. Tiro de mavel aqui é tiro de javelin. Tiro de javelin. Mano, eu mandei logo uns quantos pra banhar. O 36. Será que a maldição do Barraseiro vai ser quebrada? Seguei o cara com a vida abaixo Fim do rod tá com 80 killstreak Mas eu tô com 78 WTF WTF Já posso atacar na horizontal de novo? Não gosto de atacar na vertical, é difícil Difícil não, é mais fácil, mas tem menos sucesso Não, tô muito alto cara Bora voltar a atacar direito Fim do rod tá com 80 killstreak Fim do rod tá com 80 killstreak Fim do rod tá com 80 killstreak O cara tá chorando Ele mandou 4 de Evelyn em mim e não pegou Claro eu fiz a técnica O bonde do BF13 é isso cara Se tu souber jogar é mito Segue mita Onde que eu passei tão baixo que arranquei a cuca do cara Fazendo Nemesis já naquele Big Fug Isso aqui é Conquista Assalto, ou seja, se eles perderam esse eco aí e não tiver mais nenhum líder de esquadrão pra dar respawn, o jogo acaba Ah, bati aonde? É a maldição, é a maldição, é a maldição É a maldição do F-35, do 100 barra zero, cara Colidinho em quem? Colidinho no outro F-35, é óbvio Ah, meu Deus, cara É a maldição, velho Simbora Pô, se eu tivesse morrido por um cara de bazuca, pô, até não falava nada, porque eu tô arriscando pra caramba Mas morrer pro que o outro F-35 tá fazendo sei lá o que, aí é sacanagem Nossa, levei seis ali, sério Noventa e três, mano, atravessei todos eles Noventa e cinco barra um aí, ó, vai ficar cem barra zero Mas não, né Vou botar tacar de metralha, bem mais fácil Os caras tão loucos no chat Nossa Noventa e oito, só mais dois Só mais um Aí 100 barra um Agora posso só tacar de longe pra não estragar meu KD Garanto mais pressa mesmo, vou matar o que? 150? Vem a pau Desabilitante anti-aérea Oi 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 Nossa, esse latinho já matei várias vezes ele Eu quero ver se eu tô fazendo graça Pra mim tá Nossa, quase morri Não pulei direita Não pulei direita Deep Byckordia Nossa, que destruição, cara! 106-1 de jatinho, F-35. Claro, dei sorte, né, que nós pegamos o aeroporto, então não tem mais o Flunker pra me derrotar. Então eu sobrei na partida, sobrei, velho. Nossa, cara! 106-1, o que vocês acham disso? Tem sim, pessoal, espero que tenham curtido essa partida. Battlefield 13 é muito bom, com certeza é meu preferido. Eu adoro esse jogo, não tem como, os mapas são bons, os modos de jogo são bons, a infantaria é boa, os veículos são bons e balanceados, né? Igual o BF4 aqui, os veículos são muito roubados, né, em relação às infantarias. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham curtido mais uma vez. E falou! E a maldição do barra zero segue. Valeu, pessoal!